Música Este kit de capinhas de proteção contra a poeira foi comprado pelo Luiz. Ele é da cidade Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Trata-se do item número 85154. Capinha de proteção contra a poeira para amortecedores. São peças novas, originais, completas, verificadas e prontas para instalação e uso. Pedido 2159, ele fechou o pagamento via Mercado Pago. A compra ele fechou pelo pedixcomercial.com.br. Então está aqui o item 85154. São quatro peças, certo? Uma capinha de proteção para cada amortecedor do automodelo Barja. Aqui é o kit com quatro peças. Seria aqui duas em cima, duas embaixo. São duas frontais e duas traseiras, né? Originais, na cor laranja. Estas capas evitam o acúmulo excessivo de poeira nos amortecedores, que poderia danificar os reparos, o pistão do amortecedor. Então ele aumenta a vida útil do amortecedor, pelo fato de evitar a entrada de poeira em excesso. Essas peças vão para o Luiz, na cidade de Passo Fundo. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.